Salve, salve rapaziada Vai tomar pipa Fazer as pipas de papel aí Pra tá colocando no alto Se você quer aprender, só você acompanhar aí, beleza? Seguir aí o passo a passo que você tá fazendo o seu Vou passar a cola agora Já vê que a armação pronta, tá? Se terminar aqui, eu já vou colocar a rabiola E pôr no alto lá pra você ver como vai ficar Pipa de papel Vai tomar de pipas Já deixa o seu joinha aí Se você não for inscrito, já se inscreve Ativa o sininho de notificações Sempre que você assistir aí, rapaziada Já deixa o joinha aí Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante E distribui pra mais pessoas aí, beleza? Já passei a cola Agora eu só Vou pôr na folha aqui A rabiola já tá pronta, tá? Vou terminar aqui, só fazer o estirante E colocar no alto lá pra você ver como é que vai ficar Pra tirar a rebarba Eu escutei meu nome Depois que eu tirar aqui, ó Só passar a cola pra fechar aí essa lateral E já vai fazer o teste dele, hein? Cuidado aí com a tesoura pra não cortar a linha, tá? A armação Vamos dar trabalho pra você na hora de terminar seu pito aí Vou tirar essa pontinha aqui, ó Só passar a cola E ir fechando, tá? Agora é só passar a cola e ir fechando E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL